Eu vou agora para o sul do Piauí, olha essa operação policial realizada em Anísio de Abreu, a cidade, né? Coronel José Dias e São Lourenço, tudo isso aí no sul do Piauí, olha a polícia aí, viu? O que é que eles fizeram? Aprenderam 40 veículos, fala a verdade, 40 veículos, um monte de arma de fogo, muita munição e droga, e aí no meio dessa apreensão, 13 mil em reais em uma operação ilícita, que ninguém sabe que origem é essa, tá aí ó, polícia trabalhando, aí o cara acha ruim quando tem blitz, né? Porque tem moto roubada, o cara tá andando na moto roubada, aí a polícia toma, o ladrão que tem a moto roubada esculhamba a polícia, mas o cara que tem a moto dele de volta diz, graças a Deus que eu achei que não ia mais receber meu carro, minha moto, tem jeito não, polícia inteligente, polícia preparada, polícia com estrutura de equipamentos eletrônicos, tá aí o delegado Zanatta, jovem delegado, rapaz, ele tá num trabalho fortíssimo, viu? E tem rendido um trabalho grandioso para a economia do Estado, porque o Piauí tem conseguido combater muita ilicitude, muita coisa errada, rapaz, a gente só vê esse delegado em todo canto, viu? Esse delegado Zanatta, jovem, trabalhador, disposto, tá jogando duro, me conta aí, Iago Araújo. A Secretaria de Segurança Pública, através da SOE, a Superintendência de Operações Integradas, realiza uma operação no sul do Estado, operação essa Rastreados, que tem como principal objetivo recuperar carros, motos e peças roubadas ou furtadas ou até mesmo clonadas. Uma dessas motos é do seu Cícero, que foi roubado em 2014, em Brasília, e teve a sua moto recuperada na cidade de Anísio de Abreu. Nós encontramos a tua moto, uma Honda Bros, né, 150, não é isso? Isso. Pois é, ela foi recuperada aqui, certo? Ela estava clonada. Nós foi receber um dinheiro na Caixa Econômica e quando voltou, os caras abordaram nós e levou. Nós vamos fazer hoje a perícia dela, né? E quando ela estiver liberada, para nós entregar para vocês, eu aviso. Mas eu acho que hoje à noite ainda ela vai estar liberada, porque nós vamos fazer a perícia logo. Tá ok. Tá bom? Aí qual é a coisa que nós estamos à disposição? Tá ok, obrigado. Estamos no segundo dia da Operação Rastreados, fazendo rota em São Lourenço, Anísio de Abreu e Coronel José Dias. Neste momento conseguimos aprender vários veículos furtados, roubados, adulterados, clonados, entre outras restrições criminais. Durante os dois dias de operação, foram conduzidas 35 pessoas e apreendidas 40 veículos. Além disso, foram apreendidas 4 armas de fogo, 13 mil em dinheiro, munições e drogas. No decorrer da operação, foram realizadas fiscalizações de trânsito nos três municípios. Iniciativa responsável pela recuperação de boa parte dos veículos. Além do cumprimento de cinco mandatos de busca e apreensão em lojas que comercializam veículos e peças roubadas ou furtadas. Os estabelecimentos tiveram suas atividades econômicas suspensas. O diretor de operações de trânsito, Fernando Aragão, fala sobre toda esta operação. Esta ação é realizada em parceria com diversas forças de segurança, o que demonstra nosso empenho em interromper atividades criminosas e garantir a segurança da população. A diretoria de operações de trânsito intensificou as fiscalizações e logrou êxito em diversas frentes. Conseguimos recuperar veículos roubados, furtados e clonados, levando à prisão de vários indivíduos envolvidos nessa atividade ilícita. Nosso principal objetivo é garantir que os bens retornem aos seus legítimos proprietários.